É o que ocorre na vida. Uns se apegam exclusivamente à glória, outros ao dinheiro. Há, porém, um punhado de pessoas espalhado pelo mundo que se desapegam de tudo para observarem curiosamente a natureza. Esses são os filósofos. E assim, como a atitude mais distinta nos Jogos Olímpicos é a do puro espectador. Assim, na vida, a contemplação e o estudo da natureza sobrepujam os outros tipos de atividade. O filósofo é o espectador da natureza, o homem que examina curiosamente como as coisas se passam. Pitágoras Se você acreditava que a filosofia era somente uma área de conhecimento sem impactar a sua vida, assista esse vídeo do Superleituras que ele vai te impactar. Eu sou o Paulo Rafael e, nesse episódio, Pitágoras irá te deixar de cabelo em pé com três lições de tirar o fôlego. Não se esqueça de clicar no seu presente ao fim do vídeo. Ele é inspirado na filosofia como estilo de vida. Pitágoras nasceu na ilha de Samos antes das Guerras Médicas. Atualmente, a ilha fica entre a Grécia e a Turquia. Ao que parece, foi discípulo de Anaximandro de Mileto, que, por sua vez, foi discípulo de Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo. Não satisfeito com a sabedoria dos seus mestres, foi para o Egito para estudar com os sábios daquela terra. O Egito era a civilização mais adiantada daquela época. Viveu lá aproximadamente 20 anos. Com a invasão dos persas, Pitágoras viajou pela Pérsia, onde provavelmente conheceu diversas culturas mescladas dos mesopotâmios, hebreus e dos magos daquela região. Ao retornar para a Grécia, funda a Escola de Filosofia em Crotona. Ele é descrito por Diógenes Laércio como um jovem ávido de ciência, abandonou a sua pátria e foi iniciado nos ritos mistéricos, tanto grego quanto bárbaros. Ele tornou-se uma figura quase divinizada por seus discípulos. Na sua escola, exigia o celibato, silêncio e escuta de seus ensinamentos nos primeiros cinco anos e que todos os discípulos colocassem seus bens em comum. Pitágoras aperfeiçoou a geometria, teria descoberto que o quadrado da hipotenusa, num triângulo retângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras descobriu que a música, além de um meio de purificar a alma, era traduzível em números, descobrindo a série harmônica. Apesar das poucas informações realmente fidedignas sobre Pitágoras, o que podemos saber através de Platão e Isócrates é que ele ficou conhecido como fundador de uma filosofia como estilo de vida. Sua escola parecia um mosteiro e todos viviam uma vida cética, religiosa, buscavam a virtude, estudavam filosofia e praticavam exercícios físicos diariamente. Aristóteles chama de Pitagóricos e não da doutrina de Pitágoras somente, porque essa doutrina ficou elementos que provavelmente foram acrescentados aos ensinamentos de Pitágoras. Primeira lição, na sucessão dos filósofos, Sossícrates disse que Pitágoras, quando o leão, tirando de flios, lhe perguntou quem era ele, respondeu, um filósofo. Pitágoras, o inventor da palavra filósofo. Quando certa vez haviam perguntado a Pitágoras o que era um homem sábio, Pitágoras respondeu que não existe um homem sábio. A sabedoria não é coisa dos homens. A sabedoria deve ser atribuída exclusivamente a Deus, dizia Pitágoras. O ser humano, no máximo, pode ser um amigo da sabedoria, isto é, um filósofo. Termo que em grego significa exatamente isso, amigo da sabedoria. A nós resta contemplar a natureza para que assim aconteça uma elevação do espírito humano. Esse era o ideal pedagógico das escolas pitagóricas. Certa vez perguntaram a Pitágoras o que era ser filósofo. Respondeu com a seguinte comparação. A sociedade humana assemelha-se à grande assembleia dos gregos por ocasião dos Jogos Olímpicos. Aí alguns aparecem com a intenção de alcançar vitórias e louros. Outros procuram vender suas mercadorias e outros cuidam de comprar as coisas de que precisam. Há, entretanto, uma categoria de pessoas. Diz Pitágoras. Juntamente, as mais distintas e de máximo engenho, que não buscam aplauso nem vantagens, mas que comparecem aos Jogos como espectadores e examinam cuidadosamente as coisas que se passam. Por isso mesmo, continua Pitágoras como na frase no início do vídeo. O filósofo é o espectador da natureza. Um homem que examina cuidadosamente e curiosamente como as coisas se passam. Segundo a lição, com raiva devemos abster-nos de falar e de agir. A causa de diversos conflitos familiares e empresas é a falta de sobriedade e equilíbrio nos sentimentos e paixões. No momento em que estamos afetados pelas paixões, precisamos aguardar, deixar a poeira baixar e para depois, com calma, resolver as situações. As paixões cegam a nossa razão, turvam a nossa visão da realidade, por isso muitas vezes exageramos na dose das palavras, sendo agressivos e descompensados. O conselho de Pitágoras é esse. A verdadeira força não é a do grito, mas da temperança interior, que modela o nosso falar e agir. Terceira lição, nenhum homem é livre se não tem o comando de si mesmo, porque, não tendo o comando de si, padece das paixões que o controla. Todo o processo do autodomínio se inicia com a meditação. A meditação é um processo que introjeta os valores e princípios do nosso eu mais profundo. Como a nossa sociedade corre loucamente atrás dos bens materiais e se esquece do cuidado com a alma e assim se torna escravo de si mesmo e das próprias coisas que deveriam ser meios para alcançar outros fins, o homem moderno que exalta a liberdade está, mais do que nunca, escravo de si mesmo. E essa é a pior escravidão, o que não importa onde vai, sempre está em cárcere. É por isso que nós do Superleituras pensamos na Escola de Pensadores, que é um projeto que pensa a filosofia como estilo de vida. Através de um método e um passo a passo, resgatamos a prática dos filósofos para uma vida feliz. Clique ao fim do vídeo para saber como funciona. Comente qual lição você mais gostou e procure fazer desse vídeo um marco na sua vida. Não se deixe conduzir pela correria da vida moderna. Nos siga no Instagram. Um abraço e até breve.